e aí Ok, gente. Eu quero ser um ano de atingir uma playzinha cadê ele ah tá ah o banco estava marcando também o casamento da joint eu vou te salvar depois quando eles começarem a viabilizar E o parceiro dele logo me marcou aí, ele conseguiu ver eu pulando, mano Nas partidas, Luiz, pra dar em chat é só apertar o T, né? Tá, peraí, qual que é o agacho aqui? Não, qual que é o agacho aqui? É o control, mas só quando você coloca a máscara O que coloca a máscara aqui? Não, coloca a máscara agora, segue ele Cara, ele falou que é só pra me matar uns caras Tô seguindo ele Ele não me escuta, pelo menos, na partida, não? Eu não consigo agachar e ele consegue? Por quê? Ele já colocou a máscara? Acho que sim, ele tá amascarado Segura o jeito, segura o jeito Tô segurando Ok Ah, agora eu tô agachado Se eu alertar dá ruim, fracassa Vai seguir na ele, vai seguir na ele Vai seguir na ele Tem que entender mais a mecânica aqui, Andunga Minha mãe fica a falar comigo na hora que eu tô gravando Cadê? 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 Eu quero entender a mecânica, né? Eu tô só andando à toa aqui, sem perdidão Tô seguindo ele Eu posso ter o trauma? É, ele meio que revistou um cara O cara deitado no chão Nossa, a mana que ele tem Ah, ele poderia, ele tinha que falar, ó Fica Dá pra fechar a porta, tem um, dá pra mexer Ah, foi, tá roubando um tiroteio já Tô tirando é nada Tô tirando é nada Só meu áudio, ele não tá me mostrando O gráfico tá da hora, não tá da hora Vem rei, e eu gostaria de ver o quão chato você está com esse barril na sua boca Vem rei Cops estão aqui, estamos começando a pegar nossas mãos full Como assim, completão? Ah, jogo completo Ele comprou como presente pra mim Ixi, polícia Não sei nem o que fazer, tá rolando um tempo aqui Ih, já tá rolando trocação de tiros Caralho Da hora, mecânica Da hora, mecânica Eu tento colocar aí na direita Que coisa Certo Bom thinking O horse will slow down Coloca nada aí Barão de tiro Eu sei, eu sei Barão de tiro, barão de tiro Jesus, são esses os caras? Fire in the hole! Eu tenho contato! Ah, ele vai abrir o cofre! Vou ficar mantendo o cofre segura aqui! O que está vindo aqui na mesa? Ah, droga! A polícia aí, gente! O cara não está vendo a polícia ali não! Ah, caralho! Porra, não é? Ah, porra! Ah, porra! Caralho! Eu sou doido, eu saio pra fora! Ah, esses caras não matam a gente não! Ah, peiga! Cadê o cofre? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?